Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro aqui do canal Conceito Digital e também trazer aqui um conteúdo para o nosso Kawai. Fazer uma aposta ao vivo, ao vivo para vocês aqui, não é aposta com risco, tá bom? Eu não tenho perda nessas apostas, nunca tenho perda. Muitas pessoas não entram nesse mercado porque elas tem medo de perder dinheiro, quando tem uma palavra chamada aposta no meio, apostas esportivas, ou seja, qualquer coisa que se refira a aposta, o brasileiro acaba colocando um bloqueio na mente e não consegue entender o conceito que existe entre as apostas, existem vários tipos de apostas. Então, a 2xbet explora um tipo de aposta que é a suribet. A suribet, ela procura entre as melhores casas de apostas, a que mais paga, tá? São 3 tipos de resultado, resultado de ganho, de perda e de empate. Então, a suribet com a sua inteligência artificial, ela traz para nós os melhores lucros das casas de aposta. Ela aposta sempre em resultados diferentes, em casas de apostas diferentes. Então, por isso que ela não tem perda. Porque em alguma casa de aposta, o prêmio maior é para o campeão, outra casa de aposta, o prêmio maior é para o perdedor, outra casa de aposta está pagando mais no empate, então, ela acaba explorando o resultado das casas de aposta e ela não faz a trade esportiva, né? A trade esportiva, você escolhe um time, escolhe também uma casa de aposta e você faz o trade entre esse time, né? Você não vai explorar os mesmos resultados em várias casas. Quando você explora o mesmo resultado em várias casas, isso chama-se suribet. E o trade esportivo normal, você escolhe um time, escolhe uma casa de aposta e você faz a tua aposta. Quem ganhar, você ganha. Quem perder, se você apostou no time errado, você acaba perdendo tudo que você tem. Então, aqui não. Aqui a garantia é da nossa aposta certa e o lucro também de 1% ao dia. Então, todos os dias vai ter uma torneirinha pingando para você lá 1% ao dia. sem você se estressar, sem ter experiência, sem saber nada de futebol. Eu não entendo muito de futebol, mas acaba aproveitando e ganhando dinheiro com esse mercado. A Suribet é uma plataforma que ela traz os resultados. Você não deposita o teu dinheiro aqui e fica esperando a lucratividade. Porque ele não é um site de investimento. O site de investimento é quando você faz o teu investimento e aguarda os teus lucros chegarem até o ponto que você quer e você saca. Aqui não. Aqui é uma casa de aposta. Tem que entrar, tem que se registrar. E você tem que escolher a melhor ordem do mercado. Então, hoje aqui está tendo a liga TF1, que eu acho que é uma liga portuguesa. Se não me engano, é uma liga portuguesa. Pode ver que é o mesmo time sendo explorado em várias casas de aposta. Então, ele está nos dando a oportunidade de ganhar 2,76% nessa casa de aposta aqui do jogo do Beluso Por. As minhas apostas. Vamos fazer aqui. Vamos ver. Vamos escolher. Está disponível. Lembrando que a aposta sempre é... Pelos tickets, né? Então, você escolhe os tickets e aí os tickets te dão o direito de você fazer as apostas. Um ticket é R$50. Então, você compra dois tickets, dez tickets, vinte tickets. Quanto mais tickets você tiver, mais aposta você vai fazer. Então, vou confirmar aqui. Depois nós vamos ver lá a casa de aposta que ele escolheu para fazer esta aposta. Vamos voltar de novo. Como eu tenho... Vou fazer mais uma aposta aqui. Eu tenho mais uma aposta. Vamos fazer no mesmo time. Que é o time que está... A casa de aposta que está pagando mais. 2.76. Vamos pegar aqui o disponível. Ok. Aí. Opa. Vamos confirmar aqui a aposta. Aí. Confirmou. Aí nós vamos ver aqui nos três pontinhos. E vamos ver nas minhas apostas. Vamos lá. Está aqui. Minha aposta. Vamos ver. Está aqui. Isso. As duas apostas de hoje. Retorno de 2.76. Vai estar jogando na Pinacle Nordic Bet. E a 1x Bet. Então, são as três casas, né? Ele está apostando nas três casas e três resultados, né? Aí dos três resultados, está dando a porcentagem. A média dos três resultados, vai dar 2.76. Esta é a média, né? Então, essas três casas aqui, ó. 1x Bet, Nordic Bet e Pinacle. São as três casas que ele está... O robô está jogando, né? Um desses aqui vai ganhar. E a média desses três jogos é 2.76%. O que você tem que fazer? Você que está aqui até o final deste vídeo. Você vai fazer o teu cadastro. Vai gerar um boleto ou uma fatura da tua licença de R$397. Vai mandar para mim essa licença. Eu vou pagar para você essa licença através da empresa. E você tem que se comprometer comigo de fazer uma compra de, no mínimo, R$100. Que são dois tickets, tá bom? Você se comprometendo comigo de fazer uma compra de R$100. São dois tickets. Você vai ganhar uma licença aqui do canal Conceito Digital. E também do canal do Kawai. Tá bom? Então, eu desejo para você um bom dia. Uma boa semana. E que Deus abençoe. E que você possa entender e ter resultados aqui nessa dica que eu acabei de falar. Sucesso!